Em Barrinha, câmeras de segurança de um estabelecimento no bairro CDHU registraram o momento em que dois homens assaltaram uma loja de bebidas. Na ação, os bandidos roubaram o dono do depósito e um cliente que estava no local. Segundo a polícia, o prejuízo passa de mil reais. Até o momento, ninguém foi preso e o caso está sendo investigado.